e aí pessoal seja bem vindo a mais um vídeo do canal drak tutoriais e hoje você vai ver como é que se pode ter dois whatsapp no seu celular exatamente digamos que a drak eu queria ter um whatsapp meu pessoal e outro trabalho só que no celular e eu não queria toda hora ficar tem que trocar de conta como é que eu faço isso como é que eu separo é claro pessoal vai ter que ter obviamente dois chips no seu celular um chip para um número é claro né do whatsapp e outros para o outro no whatsapp entendeu então vamos lá primeira coisa não adianta você está criar outra conta pelo whatsapp sem baixar outro aplicativo ele não deixa então para poder dar certo colocar duas contas no mesmo aparelho você vai ter que ir aqui na playstore lembrando que eu estou utilizando o android viu na playstore você vai ter que procurar um aplicativo chamado paralel space pronto apareceu aqui olha aqui olha só que legal paralel space tem vários e vários mas no caso aqui vamos escolher a primeira opção que é várias contas que é o paralel space várias contas lembrando que ele funciona para whatsapp facebook facebook instagram mensagem e assim por diante mas o foco de hoje é o whatsapp então vou clicar em instalar pronto vou ter que esperar um pouquinho pronto foi aqui instalado vou clicar em abrir e como é que funciona pessoal assim você já vai ter o aplicativo no seu celular diga eu tenho um whatsapp no celular beleza já tenho uma conta no celular eu tenho que liberar é outra conta no meu celular então o que eu vou fazer aqui tem ó para aproveitar melhor a segunda conta social para se conectar com os amigos não importa vou continuar aqui eu vou clicar em permitir porque dependendo digamos o whatsapp ele pode dar erro se você não permitir essas coisas aqui porque porque para poder o novo whatsapp que você for colocar no seu celular receber chamada receber áudio você tem que permitir tudo então vou clicar em permitir localização nem precisar mas vou permitir os arquivos também pronto e aí agora ele está aqui clonando os aplicativos então vou clicar em começar e ele aqui vai sugerir alguns aplicativos que você pode ter uma segunda conta então o que é que eu vou fazer no caso aqui ó é eu vou desmarcar aqui ó vou desmarcar tudo e vou só marcar o whatsapp beleza então tá aqui o whatsapp adicionar o paralel space pronto eu vou guardar um pouquinho por permissões aceitar então ó clica aqui para abrir o whatsapp em segunda conta e pessoal olha só eu vou censurar um bocado de coisa beleza mas aqui já tá a minha conta estão vendo que tem uma conta aqui com com já utilizando né com minhas coisas meus contatos e tudo aí aqui quando eu clicar ele já vai pedir para poder instalar o 64 bits aqui ó instalar eu vou confirmar sempre aqui novamente ah eu vou para poder dar certo no caso do whatsapp eu tenho que instalar versão de 64 bits não se preocupe não tem problema vamos apenas estar lá para poder confirmar e eu vou pular essa etapa pronto vou clicar em abrir pronto cliquei aqui vou voltar para poder dar certo é vou voltar aqui para o aplicativo cadê cadê paralel space pronto vou reabrir o paralel space já que foi instalado então paralel space opa paralel space esse daqui é o primeiro viu não é o que a gente acabou de instalar é o primeiro ainda que a gente instalou aí novamente vou clicar em whatsapp solicitação de permissão assim que vou conceder que ele possa fazer chamada armazenamento e tudo permitir 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 aí olha só a mágica tcharam agora pessoal eu posso colocar outra conta do whatsapp olha que legal então vou concordar e continuar aí pronto ó eu não vou criar aqui a conta obviamente porque eu nem eu tenho um segundo chip aqui para poder utilizar entendeu mas aqui é que nem se criar uma conta entendeu então eu vou só voltar aqui para não ter problema beleza e aí olha só que eu posso fazer eu estou usando aqui ó whatsapp meu que está censurado né mas está aqui meu whatsapp com minhas informações e aqui quando for abrir o paralel space é só clicar no whatsapp que ele já vai abrir a minha conta do whatsapp olha só que legal no caso a segunda conta não só isso mas só que para facilitar mais ainda o que é que eu posso fazer eu posso segurar no aplicativo do whatsapp e bem aqui vai ter ó criar atalho tá vendo eu vou clicar em criar atalho pronto habilitar ah não mas tem que abrir a versão pro mas não se preocupe enfim se você quiser pagar a versão pro que tem mais funções você vai conseguir colocar na área inicial do seu aplicativo inclusive eu posso colocar outros apps vou colocar aqui ó outros apps como eu falei não só o whatsapp mas também posso colocar outros aplicativos de clone que no instagram e assim por diante mas pessoal tá aí agora você pode ter dois whatsapp no seu celular eu vou até mostrar aqui novamente ó cadê o paralel space de novo meu tio aqui ó vou colocar aqui na área inicial e aí toda vez que eu vou abrir o segundo whatsapp é só clicar aqui ó cliquei aqui pronto abrir o whatsapp olha só a agilidade entendeu só que eu não tô conectado com nenhuma conta entendeu mas já tá aqui ó o meu whatsapp e o paralel space com o outro whatsapp então tá aí duas contas do whatsapp no mesmo smartphone então pessoal qualquer dúvida pergunta nos comentários se gostou desse vídeo clique em gostei aqui embaixo e obviamente pra poder acompanhar mais dicas como esta dicas do mundo da tecnologia é só se inscrever no canal drag tutoriais então vejo você no próximo vídeo até a próxima e falou se você gostou desse vídeo clique em gostei aqui embaixo veja também outros vídeos semelhantes a esse aqui no cantinho direito da tela acompanhe nas redes sociais e é claro inscreva-se no canal drag tutoriais vejo você na próxima até mais